O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou durante a tarde de terça-feira que uma auditoria externa será realizada no Estado. O pente fino será para avaliar as folhas de pagamento dos servidores ativos e inativos do Estado e combater qualquer tipo de irregularidade com o uso do dinheiro público. Vamos lançar um edital de licitação para fazer uma auditoria na folha de pagamento de servidores ativos e inativos. Essa é uma medida importante, nós estamos fazendo todo um trabalho de contenção de custos, revisão de contratos, vocês têm acompanhado isso. E a ideia de fazer essa auditoria, já que é o maior custo ou investimento do Estado, é a folha de pagamento. Então nós estamos revendo qualquer tipo de furo que possa ter, de pagamento em duplicidade. A contratação da auditoria será feita pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência. O objetivo da ação que será desenvolvida é para revisar os gastos do Estado. Horas extras que são pagas muitas vezes sem haver o direito de ser pago, questões também de pensões, pagamento da Previdência, muitas vezes que a pessoa já faleceu e ainda continua havendo pagamento. Então nós vamos fazer toda uma peneira, essa licitação é para ver qual vai ser a empresa auditora que vai ajudar a auditar isso, para que a gente possa ter uma visão mais clara, se é possível a gente reduzir custos também com essas deformidades que possam acontecer na folha de pagamento do Estado. A medida adotada pelo Estado atinge os 175 mil servidores ativos e os 122 mil inativos. A expectativa do governo é de que os trabalhos comecem nos próximos 60 dias e que alguns relatórios sejam entregues ainda neste primeiro semestre, principalmente o de comparação entre a base cadastral da Folha da Paraná Previdência e o cadastro de óbitos, além da análise de frequência dos servidores nas secretarias e o pagamento de horas extras. Legenda Adriana Zanotto